Seja bem-vindo aqui a um novo formato de vídeo no meu canal, filmando a tela do meu computador e para estrear esse novo formato, eu quero trazer um vídeo aqui que muita gente me pediu principalmente depois do último vídeo que eu trouxe sobre o Luiz Barsi contando um pouquinho sobre 5 ações que ele gostava. Muita gente me pediu para fazer uma cobertura completa da carteira de ações do Luiz Barsi e é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Eu vou cobrir aqui todos os principais critérios que o Barsi utiliza para fazer a escolha de suas ações aí você não fica perdido ao longo do vídeo. Vou passar aqui uma por uma todas as ações que o bilionário já revelou ter em carteira em algum momento eu fiz essa pesquisa e aglomerei aqui nesse vídeo e é claro que eu também vou emitir as minhas opiniões pessoais sobre as ações que vão aparecer nesse vídeo. Então assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que ele vai ser um vídeo muito interessante e vai te agregar muito conhecimento. Se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão esse canal serve como meu documentário pessoal da minha jornada até o primeiro milhão de reais e eu compartilho aqui os conhecimentos que eu vou adquirindo ao longo da jornada. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo sobre ações, bolsa de valores já se inscreve no canal aqui embaixo no botão vermelho para você não perder os próximos vídeos e deixa a curtida nesse vídeo também para poder apoiar o meu trabalho fortalecer aqui o trabalho que eu faço. Você já vai se inscrever mesmo então que mal faz deixar uma curtida. Mas sem mais enrolações, vamos logo aqui começar o nosso vídeo sobre a carteira de ações do Luiz Barsi, o maior investidor brasileiro. Eu vou começar esse vídeo aqui te contando um pouquinho dos critérios de escolha de ações do Barsi para depois a gente passar uma a uma das ações que ele já revelou ter publicamente em carteira. Então eu separei aqui os principais critérios e a gente vai ver aqui agora. O primeiro critério do Barsi para escolher uma ação para a sua carteira é se essa ação está em um setor perene. E aí por setor perene ele define os setores essenciais para a população que a economia não vive sem. Ou seja, é algo que o consumidor paga mesmo sem utilizar como por exemplo a energia elétrica que quando você viaja você continua pagando ou então um banco que você continua pagando ali mesmo sem utilizar. São empresas aqui com produtos ou serviços tão essenciais para a sociedade que independentemente do cenário elas se recuperam mais rapidamente ou sofrem menos durante uma crise. Então essa estabilidade aqui também é um ponto bem importante para o Barsi. E aí normalmente vão ser as empresas que têm modelos de negócios e receitas previsíveis e estáveis durante muito tempo. A empresa sabe ali mais ou menos quanto que ela vai receitar. É uma receita previsível e é estável. Não varia muito. Ela não fica dando prejuízo e voltando a dar lucro depois. Em teoria esse daqui é o primeiro critério do Barsi. O segundo critério aqui seria a política de proventos. O bilionário é conhecido por gostar muito de dividendos então nada mais justo aqui que outro critério para a sua escolha sejam empresas que pagam bons dividendos e possuem um histórico de distribuição de dividendos. Tem que estar distribuindo dividendos aí ao longo de um período. E aí é claro que tem mais critérios também. Um terceiro critério aqui do Barsi seria a consolidação no mercado da empresa. Ele sempre procura empresas que tenham uma certa consolidação no mercado. E aí por consolidação no mercado você pode entender uma posição relevante no setor em que elas estão inseridas. Em termos mais técnicos seria o market share. A porcentagem do mercado que a empresa atende. A porcentagem do mercado que a empresa domina quando você compara ela com seus concorrentes. Então quando a gente pega a Ambev por exemplo a Ambev domina ali 60% do mercado de bebidas. Estou dando um exemplo aqui. Ela vende 100% das bebidas que são comercializadas aqui no Brasil. Essa daqui é a consolidação de uma empresa como a Ambev. Um quarto critério do Barsi aqui assim como o histórico de distribuição de proventos seria o histórico de resultados. Não basta uma empresa distribuir dividendos se ela não tem resultados para sustentar esses dividendos. Então ele sempre procura empresas que tenham histórico de resultados positivos. E aí os últimos dois critérios aqui para fechar os seis principais critérios do Barsi na escolha de ações. Eu coloquei preços atrativos. Ele sempre procura empresas baratas. Aquelas empresas que tem uma relação de P sobre VPA favorável. P sobre VPA é preço sobre valor patrimonial. Basicamente aqui quando uma ação tem um preço menor do que o seu valor patrimonial isso daqui pode significar que essa empresa está barata que seria uma boa oportunidade de compra. Isso daqui é claro segundo a tese do Barsi. Eu não estou emitindo a minha opinião. Estou falando por ele. E o sexto ponto aqui, o sexto critério seria a qualidade dos gestores. O Barsi sempre procura saber quem são os gestores da empresa e se eles estão comprometidos com essa empresa. Para ele isso daqui tem que estar alinhado para fazer sentido o investimento. Definido esses critérios aqui, agora que você já entende o que é que passa na mente do Barsi a gente pode partir para dar uma olhada uma a uma nas ações que ele tem na sua carteira. Mas antes eu quero fazer um adendo aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu não vou emitir nenhuma recomendação aqui e o Barsi também não está emitindo nenhuma recomendação. Esse vídeo aqui é apenas uma documentação que eu estou fazendo de uma suposta carteira de ações do Luiz Barsi. Eu coletei fragmentos em que ele fala de algumas ações que tem na sua carteira e aí eu aglomerei esses fragmentos aqui nesse vídeo. Então nada aqui se configura como uma recomendação de investimento. E isso daqui é muito importante de dizer porque não basta você assistir esse vídeo e comprar todas as ações que o Barsi tem na carteira. Isso não vai dar certo. Você precisa desenvolver os seus próprios critérios de análise e você precisa construir a sua própria metodologia de investimentos. Você não deve copiar isso daqui de ninguém. Mesmo que esse alguém seja um investidor bilionário como o Luiz Barsi. Beleza então? Combinado? Vamos aqui para a primeira ação da carteira do Barsi. A Klabin de Código de Negociação KLBN. Ela é uma empresa do setor de papel e celulose e uma característica interessante da Klabin é que ela é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil. E ela é líder na produção de papéis, cartões e outros produtos que envolvem a celulose. Essa daqui é a descrição da Klabin para você entender o que a empresa faz e aqui em negrito e vermelho embaixo eu tenho as minhas considerações sobre a empresa. Vai ser essa estrutura que a gente vai seguir aqui do vídeo para frente. Eu vou falar um pouquinho sobre a empresa e depois vou dar as minhas considerações. Em vermelho o que eu acho de negativo da empresa e em verde o que eu acho de positivo. Beleza? Então eu acho que a Klabin está inserida num setor complicado. Eu não gosto muito desse setor. Ela é uma empresa difícil de analisar e isso daqui muita gente desconsidera. Por quê? Porque ela sofre muito efeito de variação cambial e isso daqui vai distorcer um pouco os resultados. Vai ser difícil de entender os resultados. E mesmo com essa variação cambial ela tem um endividamento relativamente alto. E eu não gosto de empresas com endividamento alto. E a cereja do bolo aqui na minha análise ela tem alguns problemas de governança corporativa. Então a Klabin é uma empresa que eu não tenho na carteira. Eu distoro um pouquinho do Barsi aí nessa escolha. A segunda empresa aqui da carteira do Barsi é o Banco do Brasil de Código de Negociação BBAS. Essa daqui dispensa explicações. É uma empresa do setor bancário. Você com certeza conhece. É um dos maiores bancos do Brasil e é um banco bicentenário. Esse daqui é um ponto positivo bem interessante do Banco do Brasil. O banco tem 212 anos de existência. E aí da mesma forma eu vou dar aqui as minhas considerações. Em verde aqui o que eu acho de positivo. O Banco do Brasil tem resultados muito sólidos. São resultados bem interessantes. Mas tem dois pontos negativos aqui que eu acho relevante de comentar. 50% das ações ordinárias do Banco do Brasil estão com o Ministério da Economia. As ações ordinárias são as ações que dão direito de voto dentro da empresa. Ou seja, 50% dessas ações estão com o governo. Eu já trouxe um vídeo aqui para o canal do porquê eu não gosto de investir em empresas estatais. Porquê eu acho que é um risco desnecessário de ser corrido. Porquê essa interferência estatal pode ser bem prejudicial para a empresa. Eu vou colocar aqui em cima para você assistir depois que terminar esse vídeo. Então para mim é um ponto negativo o Banco do Brasil ser uma estatal. Ter 50% das suas ações que dão direito a voto na mão do governo. Isso daqui para mim é terrível. E um segundo ponto negativo é que na minha interpretação os resultados do Banco do Brasil são inferiores ao de outros bancos como Itaú e Bradesco. Uma terceira ação aqui da carteira do Barsi também é um banco. O Santander de Código de Negociação, S-A-N-B. Ela é uma empresa do setor bancário assim como o Banco do Brasil. E uma característica interessante do Santander é que ele é o maior conglomerado internacional financeiro no Brasil e é o terceiro maior banco privado daqui do Brasil atrás de Itaú e Bradesco. As minhas considerações aqui sobre a empresa assim como o Banco do Brasil tem bons resultados piores do que o do Banco do Brasil na minha interpretação mas são bons resultados e tem alguns pontos negativos aqui que é interessante de ressaltar. O Santander tem problemas de governança corporativa ele já reduziu o seu nível o seu segmento de listagem na Bolsa de Valores uma vez no passado isso daqui é um indicativo ruim de governança corporativa então pra mim não passa nesse critério. Ele tem um free float bem baixo é um free float de 9,5% nas ações ordinárias se você não sabe o que é free float é basicamente a porcentagem de ações da empresa que estão em circulação no mercado em livre circulação no mercado então menos de 10% das ações ordinárias que dão direito a voto do Santander estão no mercado para serem compradas. Isso daqui pode ser algo ruim pode indicar que a empresa não está verdadeiramente buscando sócios e assim como o Banco do Brasil um outro ponto negativo é que na minha interpretação também tem resultados inferiores aos de Itaú e Bradesco. Se você está assistindo esse vídeo com atenção você já deve ter percebido que os meus critérios para escolha de ações são bem diferentes dos critérios do Barsi e isso daqui é normal porque a gente utiliza filosofias de investimento diferentes o Barsi ele se adequa ali dentro do Value Invest um investimento de valor eu me identifico como Quality Invest um investimento em qualidade é sobre essa filosofia de investimentos que eu trato aqui no meu canal tem vários vídeos aqui falando sobre o Quality Invest não existe filosofia certa ou errada existem metodologias diferentes a metodologia que eu adoto é diferente da do Barsi então provavelmente aí a maioria das empresas que tem aqui na carteira do Barsi não vão coincidir com as minhas com os meus critérios se você quer saber um pouquinho mais sobre essa metodologia o Quality Invest que é bem pouco difundido aqui no Brasil já se inscreve no canal aqui embaixo para você não perder os meus próximos vídeos eu estou sempre falando dela por aqui e deixa o gostei nesse vídeo também se você está achando ele interessante se você está gostando do formato para eu saber se eu posso trazer mais vídeos desse estilo vamos aqui para a quarta empresa da carteira do Barsi a Taesa de código de negociação TAEE é a primeira empresa aqui do setor de energia que a gente está vendo da carteira do Barsi a gente sabe que o setor de energia é um setor que ele gosta bastante e a Taesa é focada apenas no segmento de transmissão de energia então vamos aqui para as minhas considerações a Taesa tem vários pontos positivos na minha visão ela tem margens de lucro bem altas e uma geração de caixa bem previsível isso daqui é bem interessante ela tem um bom histórico de resultados e resumidamente é uma boa empresa mas na minha visão existem empresas melhores no setor de energia e os defeitos aqui da Taesa que fazem existirem outras empresas melhores do que elas são problemas de governança corporativa na minha visão aqui esses problemas existem e também o envolvimento com o governo 37% das ações ordinárias da Taesa estão na mão da CEMIG da Companhia Energética de Minas Gerais então para mim aqui é um ponto inviável sob a hipótese da minha filosofia de investimento a quinta empresa aqui da carteira do Barsi é a própria CEMIG que detém aí 37% das ações da Taesa então é uma outra empresa aqui do setor de energia e ela é o maior grupo de distribuição de energia do país que atua ali com destaque em Minas Gerais e Rio de Janeiro beleza? e aí as minhas considerações sobre a empresa aqui já vão na contramão da Taesa tem muito mais pontos negativos do que positivo um ponto positivo aqui que eu poderia destacar é também uma forte geração de caixa é uma empresa que consegue gerar caixa mas tem problemas de governança corporativa também tem envolvimento com o governo afinal ela é a Companhia Energética de Minas Gerais então 51% das ações ordinárias da CEMIG estão com o Estado do Estado de Minas Gerais ela é uma empresa que tem um endividamento alto não gosto de empresas muito endividadas e na minha opinião aqui é o mesmo caso da Taesa existem empresas melhores no setor de energia uma outra empresa aqui da carteira do Barsi seria a Suzano de código de negociação SUZB e ela é aqui mais uma empresa do setor de papel e celulose assim como a Klabin e ela é responsável por cerca de 40% da produção brasileira total de papel para imprimir e escrever nos últimos anos um dado bem interessante e as minhas considerações aqui para a empresa são todas negativas beleza? é uma empresa que é difícil de analisar assim como a Klabin porque sofre muito efeito de variação cambial e aí a variação cambial vai distorcer algumas métricas como o próprio lucro da empresa vai ser complicado para você analisar e eu não gosto de perder muito tempo com empresas que são complicadas eu prefiro focar esse tempo no meu trabalho para ganhar mais dinheiro isso aqui vai me trazer um retorno melhor no longo prazo e é o mesmo caso da Klabin que apesar da variação cambial da dívida ter ali relação com o dólar mesmo com isso daí é uma empresa que tem um endividamento alto e ela tem aqui também envolvimento com o governo 11% das ações ordinárias da Suzano estão com o BNDES tá? então outro ponto aqui inconsistente e para fechar aqui o quarteto de terror da Suzano ela tem lucros e uma geração de caixa inconsistentes que variam bastante então é uma previsibilidade bem baixa aqui na minha opinião outra empresa que o Barce tem em carteira voltando aqui para o setor de energia é a Eletrobras de código de negociação ELET ela é uma empresa aqui que atua nas três frentes do setor de energia diferentemente da Taesa ela atua na geração na distribuição e na transmissão de energia isso daqui é interessante também vai ter uma diversificação legal mas infelizmente as minhas considerações para a empresa são todas negativas também problemas de governança corporativa assim como muitas empresas que a gente viu aqui nesse vídeo envolvimento com o governo 52% das ações ordinárias estão com a União Federal um endividamento alto não gosto de empresas endividadas na minha opinião aqui também existem empresas melhores no setor de energia e isso tudo aqui sem contar o último ponto que eu coloquei que é uma empresa que tem prejuízos recentes ela deu prejuízo recentemente na Bolsa de Valores então não tem aí uma consistência muito grande uma outra empresa aqui do setor de energia que o Barce tem na carteira ele realmente gosta muito do setor de energia é AES-TIET de código de negociação TIET essa daqui é uma que é focada no segmento de geração de energia através de hidrelétricas e ela atua principalmente lá no estado de São Paulo mais uma vez aqui as minhas considerações para a empresa são todas negativas é uma empresa que é difícil de analisar assim como a Klabin assim como a Suzano porque sofre efeito de variação cambial isso daqui vai distorcer algumas métricas é uma empresa com problemas de governança corporativa sendo o principal deles na minha opinião ou envolvimento com o governo 14% das ações ordinárias da AES-TIET estão com o BNDES isso daqui para mim é inadmissível na minha filosofia de investimento é claro tem uma questão aqui do free float também que o free float é baixo é um free float de 19,2% nas ações ordinárias na minha visão um free float mínimo ali interessante para investidores de longo prazo seria de 25% então tem esse problema aqui também e o último ponto aqui é uma empresa que tem um endividamento crescente ainda não é uma dívida estratosférica mas é uma dívida que vem crescendo nos últimos anos então vale a pena acompanhar de perto eu não gosto aqui eu acho que tem empresas melhores no setor de energia uma outra empresa aqui da carteira do Barsi seria a Eternit de código de negociação ETER essa daqui talvez seja a mais complicada dessa lista beleza? ela é uma empresa do setor de produtos para construção civil que era líder no mercado de coberturas eu não sei se ainda é líder no mercado de coberturas ela trabalhava ali com louças com metais sanitários com soluções construtivas uma empresa bem complicada isso daqui faz parte das minhas considerações ela está envolvida num setor que é muito complicado um setor muito cíclico que é o setor imobiliário e ela teve um problema muito grande nos últimos anos que foi a proibição do amianto aqui no Brasil que era aí uma substância que a empresa trabalhava bastante o amianto foi proibido aqui no Brasil por causa de algumas propriedades cancerígenas e essa proibição impactou muito a Eternit e aí é claro que decorrente disso vem vários problemas de governança corporativa a empresa tem vários problemas de processos judiciais por causa de questões trabalhistas envolvendo seus funcionários então bem complicado aqui na minha opinião e a cereja do bolo aqui que eu não posso deixar de comentar é que ela é uma empresa em um processo de recuperação judicial a Eternit se complicou bastante nos últimos anos principalmente depois da proibição do amianto no Brasil e ela acabou decretando recuperação judicial então é uma empresa aqui que eu passo longe e a última empresa aqui da carteira do Barsi é a Unipar de Código de Negociação Unip U-N-I-P ela é uma empresa química que atua no setor de soda, cloro e derivados e ela é sediada lá em São Paulo e as minhas considerações aqui pra empresa também não são muito boas na minha visão aqui é um setor bem complicado esse setor químico ela também é uma empresa difícil de analisar assim como Clabin assim como Suzano por causa dos efeitos de variação cambial isso daí vai distorcer um pouco os resultados o que vai te demandar mais tempo pra conseguir entender o que tá acontecendo na empresa ela tem problemas de governança corporativa assim como outras empresas aqui dessa lista dentre um desses problemas é o baixo free float tem um free float aqui de 19,5% nas ações ordinárias na minha opinião tem que ser pelo menos ali acima de 25% pra ser aceitável e a cereja do bolo aqui assim como eu comentei da Eternite que está em recuperação judicial é que a Unipar já tentou fechar o seu capital mais de uma vez a empresa já tentou fazer um OPA oferta pública de aquisição em que ela decide fechar o seu capital sair da bolsa de valores e aí ela faz uma oferta pra recomprar todas as ações que estão no mercado isso daqui significa que a empresa quer sair da bolsa de valores que ela não te quer como sócio ela não quer mais ter sócios então isso daqui é ruim pra carregar pro longo prazo você vai estar investindo numa empresa carregando uma empresa pro longo prazo que não tem a mentalidade de captar sócios na bolsa de valores ela queria o investimento queria o financiamento e agora ela quer sair então ela não te quer como sócio isso daqui pra mim é bem complicado bom então essas daqui são as 10 posições que o Barsi tem em carteira ele já comentou publicamente que essas daqui são as 10 maiores posições que ele tem na sua carteira e a maior dentre elas é a Klabinha que ocupa a maior porcentagem da sua carteira provavelmente ele tem outras empresas na carteira também em posições menos relevantes mas isso daqui infelizmente não tem como a gente saber essas daqui foram as únicas que eu tenho 100% de certeza que já saíram da boca dele que ele tem em carteira então 100% confirmadas essas daqui como você provavelmente deve ter percebido ao longo do vídeo eu fiz muito mais críticas aqui as ações do que elogios as ações que estão na carteira do Barsi e está tudo bem com isso daqui nós temos metodologias filosofias de investimento diferentes como eu falei o Barsi adota o Value Investing o investimento em valor e eu adoto o Quality Investing o investimento em qualidade então é normal que a gente tenha critérios diferentes para escolher as ações mas sob hipótese alguma isso daqui reduz ou anula a admiração que eu tenho pelo investidor e pela pessoa que o Barsi é muito menos o respeito que eu tenho por ele pela trajetória e pela história que ele construiu pelos resultados dele que falam sozinhos isso daqui não tem como negar e como eu falei lá no começo do vídeo você precisa adotar uma estratégia para você na Bolsa de Valores desenvolver sua própria estratégia ou então adaptar uma que já existe somente assim você vai conseguir investir com sucesso no longo prazo quando você faz isso daqui você para de seguir os critérios dos outros você não deve copiar a carteira do Barsi só porque o Barsi gosta de ter essas empresas e você também não deve esquecer excluir todas essas empresas das suas possibilidades de investimento só porque eu falei que eu não gosto de ter elas na minha carteira quando você entende isso daqui você passa a pescar o peixe ao invés de pedir o peixe então você precisa desenvolver a sua própria metodologia os seus próprios critérios para conseguir investir com sucesso no longo prazo bom então se você chegou até aqui eu quero te pedir para você se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho dá um tapa aqui nesse botão vermelho aí embaixo para você não perder os meus próximos vídeos que eu solto aqui toda semana e aproveita que você já vai se inscrever e deixa o gostei também nesse vídeo porque aí o YouTube entende que o meu trabalho aqui é de qualidade e ele me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas mais pessoas que precisam de um conteúdo como esse eu vi nas estatísticas aqui do meu canal que quase 90% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas aqui no canal então tem alguma coisa de errado aqui isso é muito estranho vocês assistem os vídeos e não se inscrevem se inscreve aí no canal que não vai cair seu dedo não vai me ajudar muito e você vai receber aí os vídeos na mamata na sua caixinha de entrada você não vai ter que vir buscar o meu canal para assistir aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os meus links caso te interesse meu site meu Instagram alguns materiais gratuitos que eu disponibilizo aqui para download dentre eles tem um ebooking que eu explico sobre o Quality Investing o que é o Quality Investing como aplicar então se você se interessou por essa metodologia pode ser interessante você fazer esse download gratuito aí embaixo para ler e é claro que eu vou colocar aqui uma sugestão de vídeo para você assistir em seguida vou colocar aqui um vídeo em que eu abro a minha carteira publicamente no canal caso você tenha chegado até aqui e tenha ficado curioso sobre como é a minha carteira afinal eu comentei da carteira do Barsi aqui nada mais justo do que eu mostrar a minha também então assiste esse vídeo eu sou João Marinho esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo vídeo Obrigado.